Bem-vindos ao novo programa de perguntas e respostas da TV Jornal Milionários. Esse é o Barreiro Quiz. E para me ajudar nessa empreitada, eu vou chamar o Vinícius Gadoni, do Barreiro Memes, que está lá do outro lado. Fala aí, Vinícius! É isso aí, Anderson. Jornal Milionários e Barreiro Memes juntos neste projeto inovador. E não poderíamos escolher lugar melhor para isso. Estamos na passarela mais famosa do Barreiro, aqui no Via Shopping. Boa, Vinícius! Eu vou explicar para você que está aí em casa como vai funcionar para brincar com a gente também. Vamos abordar quatro pessoas que estiverem passando por aqui. Cada pessoa tem quatro perguntas para ser respondidas e cada questão tem três alternativas. Ou seja, se não souber a resposta, também pode chutar. E se o participante ou a participante acertar todas as questões, leva um super prêmio. Nesse episódio, será um vale-consumo de R$ 50,00 na Green Station, que fica na Praça de Alimentação, aqui do Via Shopping. Bora lá, então? Ó, gente, está chegando uma pessoa aqui. Vamos ver se ele quer participar, hein? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, tudo jóia. Qual que é o seu nome? Gabriel. Gabriel, a gente está fazendo aqui o Barreiro Quiz, tá? São perguntas sobre o Barreiro. E se você acertar todas as perguntas, você leva um prêmio. Quer participar? Bora! Você pode chutar. Tá. Então vamos lá, hein? Pessoal, mais uma participante aqui com a gente na passarela do Via Shopping. Você está animada? Sim, estou. Então vamos então, vamos testar os conhecimentos gerais do Barreiro, hein? Ó, primeira questão. Qual foi o primeiro nome da Manesma? Alternativa A, Manesma S.A. Alternativa B, Manesma do Brasil S.A. Ou alternativa C, Companhia Siderúrgica Manesma? Alternativa B. A, Manesma do Brasil S.A. No Brasil S.A. Eu acho que é a terceira, Companhia Siderúrgica Manesma. Ó, pergunta número 2. Qual é o verdadeiro nome da Via do Minério? Alternativa A, Olinto Meirelles. Alternativa B, Valdir Soeiro Henrich. Ou alternativa C, Senador Levindo Coelho. Alternativa B. Senador Levindo Coelho. A B. Alternativa B. B. Ó, gente, vamos agora para a terceira pergunta, hein? Ai, você gosta. Qual famosa figura barreirense anda com o ônibus na cabeça? Alternativa A, Mr. Bus. Alternativa B, Didi. Ou alternativa C, Sr. BH Trans. Alternativa A. A. Ah, Mr. Bus. Agora a bomba terceira, agora é a hora do poste, né, Marcelo? Vamos virar a folhinha, a fechinha. Deve ser, eu acho que é a A, Mr. Bus. Ok. Sr. BH Trans. Sr. BH Trans. Qual escola particular foi fundada primeiro no Barreiro? Alternativa A, Colégio Santa Rita. Alternativa B, Colégio São Paulo da Cruz. Ou alternativa C, Colégio Domiciano Vieira. São Paulo da Cruz. Eu acho que é A, B, São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz. Santa Rita. Santa Rita? São Paulo da Cruz. Ó, pessoal, vamos ver agora quais que ele acertou, hein? A primeira pergunta, ele falou a alternativa B, né? Manesma do Brasil, S.A. Essa ele errou. A verdadeira é a Companhia Siderúrgica Manesma. O verdadeiro nome da Vida do Minério, ele acertou. É barreirense mesmo, hein? Valdir Soeiro Henrique. Ele também acertou a questão do Mr. Bus, né? Que usa aí o chapéu de ônibus na cabeça. E a última da escola, infelizmente, você errou. A escola mais antiga particular fundada no Barreiro foi o Domiciano Vieira, fundado em 1957. Então, o prêmio principal você não ganhou. Você tinha que acertar as quatro alternativas. Mas nós temos um prêmio de consolação aqui pra você, hein? Olha só, um par de ingressos do Cinearte do Via Shopping pra você aproveitar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pra galera aí. Um abraço, galera do Barreiro. Tamo junto. A antiga Manesma, você falou que era a B, não é isso? A Manesma do Brasil. Na verdade, é C, Companhia Siderúrgica Manesma. Essa você errou. A segunda questão você acertou. Também é do Minério, é o Valdir Soeiro Henrique. O B, né, gente? O pessoal do aplicativo roda muito, conhece. Mas a terceira pergunta, realmente o Mr. Bans é uma figura em debaixo do Barreiro. Inclusive, ele mora no Tirol. E a quarta pergunta, a escola mais antiga do Barreiro é o Domiciano. Então, você respondeu duas. Não vai levar o grande prêmio, mas tem um prêmio legal pra você também. Não vai sair de mão vazia. A produção vai entregar aqui pra gente, ó, um par de cortesia que você curtir no Cinearte aqui do Via Shopping. Fechou? Obrigado, tá? Abraço. Meu Deus, obrigado pela participação. A primeira, infelizmente, você errou. Foi no chute, né? Mas o primeiro nome da Manisman foi Companhia Siderúrgica Manisman. O verdadeiro nome da Vida do Minério é Valdir Soeiro Henrique. Todo mundo chama de Vida do Minério, é difícil mesmo, né? O Mr. Buzz, você acertou. O Mr. Buzz, ele anda com o ônibus na cabeça aí pelo Barreiro. É, imagina. E a última, infelizmente, você também errou. É, acertou uma só. Mas muito obrigado por participar. Manda um abraço pro pessoal do Barreiro aí. Abraço pro pessoal do Barreiro. Deus abençoe cada um de vocês. Amo o Barreiro. Ó, e antes que a gente se esqueça, você ganhou um prêmio de consolação por ter participado aqui do Barreiro Quiz. Um par de ingressos pro Cinearte aqui do Via Shopping, hein? Ó, que legal. Obrigada. Muito obrigado por ter participado. A gente vai entregar o seu prêmio pra você curtir o cinema aqui no Via. Ah, brigadão. Que ótimo. A primeira, você falou Manisman do Brasil. A B, na verdade, era C. Companhia Siderúrgica Manisman. A segunda, verdadeiro nome da Vida do Minério, você acertou. Como é o senhor Henrique. A terceira, você falou, o senhor BH Trans, na verdade, é o Mr. Buss, figura emblemática que mora ali no bairro Tirol. E a quarta pergunta, a escola particular mais antiga do Barreiro é a Dona Luciano Vieira. É o Dona Luciano Vieira. Só uma. Só uma. Mas dá pra estudar um pouquinho, não dá? O que você achou do programa, da dinâmica aqui? Gostei, interessante. Participaria de novo, hein? Que legal. Manda um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente. Tchau, gente. Beijo, abraço pra vocês. E até a próxima, né? Não, é uma brincadeira, tá bom? É saudável. Mas você não fica sem nada também, não. A produção vai me passar aqui, ó, pra você não ficar tão triste. Duas cortesias pro Cinearte aqui no Via Shop, pra você curtir com alguém. Tá bom? Obrigada. Olá, pessoal do Barreiro. Hoje eu vou falar pra vocês um assunto que ele vai e vem muitas vezes. Por que o Barreiro não pode se emancipar? Na verdade, não pode mesmo. Existe uma legislação federal que estabelece alguns critérios a serem obedecidos em caso de desmembramento de cidades e em caso de emancipação, que seria o caso do Barreiro. O item econômico e de população tá ok. Mas como Belo Horizonte é emendada com o Barreiro, tem que ser tratada como uma única cidade. Portanto, não podemos desmembrar ou emancipar de Belo Horizonte. E este foi o Barreiro Quiz, aqui na passarela mais amada do Barreiro e agora totalmente repaginada. Queremos agradecer ao Via Shop pela parceria e confiança. Nos vemos no próximo programa. Valeu, Anderson. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.